Estou aqui na Rua Bom Pastor, que sai aqui da Rua Nossa Senhora Aparecida. Há mais de 30 anos, estou solicitando a Prefeitura para fazer um trabalho aqui de asfaltamento e calçada. Porque todo mundo aqui tem água, tem luz, tem iluminação pública, o que comprova que a Prefeitura entrou aqui. E aquilo não é empresa, aquilo é para a Prefeitura. E o fato é, estamos aqui sem calçada e sem asfalto. Estamos pedindo aqui calçada e asfalto. Senhoras e senhores juízes, senhores promotores, estamos querendo que a Vossa Excelência se sensibilize, ação do Prefeito e faça o que tem de ser feito. Pedindo para o Prefeito fazer aqui a revitalização desse bairro. Fato, retrato, registro. Esse vídeo é um ofício a Vossa Excelência. E lembre-se, cidadão, vereador não faz obra, quem faz é o Prefeito. Porque todo ano, eleição, eles vêm aqui e pedem votos. E a gente aqui está indignado com a situação. Esse vídeo é um ofício ao Ministério Público e à Prefeitura.